Oi pessoal vou mostrar para vocês diferença de duas plantas que são muito parecida uma lembra outra esse aqui é o caládio boto muitas vezes ele nasce com a folha cinza e fica assim rosado lá no norte é conhecido como caládio boto por lembrar né o boto cor-de-rosa tá bom uma planta que a turma acha que lembra muito ele é esse aqui ó esse é o cigônio que é da mesma família do caládio cigônio rosa qual é a diferença do cigônio rosa para o caládio boto o cigônio rosa ele dá uma forma assim ó de uma trepadeira que eu tô filmando e gravando gente daí enquanto o caládio ele fica assim ó só em forma de roseta e o ca e o o cigônio ele até quando ela é novo ele fica na forma de roseta mas com o passar do tempo ele é uma trepadeira tá bom e aí